o que é isso que foi vambora vambora começando mais um vídeo para vocês oi gente a senhora certo vamos fazer abertura e vamos explicar o que a gente vai fazer hoje vamos lá a gente vai aprontar um pouquinho né pouquinho só se juntas só para isso quando a gente se junta esquece olha só eles já espiaram a gente no quarto vamos explicar para a galera que tá rolando e a gente vai fazer hoje um dois três e fala galera do nosso canal eu sou o vinilson escreveu e sejam bem vindos ao canal dos irmãos escreveu começando mais um vídeo para vocês para quem acompanhou os vídeos anteriores do canal vocês viram que o gabriel e as gêmeas espionaram a gente um dia inteiro né cara não sei que eles estavam achando que a gente tava fazendo a gente tava só conversando eles cismaram que a gente estava com segundas intenções só agora a gente vai dar motivo pra e agora a gente vai dar motivo pra ele que a gente vai fazer hoje hoje eu vou dar em cima da bela na frente todo mundo cara como será que vai ter a reação dele eu vou chegar ai bela tão bonita hoje eu vou render eu vou render e rende eu quero fazer alguma coisa depois da gravação é isso tá ligado aí eu quero muito ver a reação deles quando a gente começar para começar a dar em cima de tu entendeu será que eles vão shippar será que eles vão achar estranho cara acho que no começo eles vão achar meio tipo gente que tá rolando mas acho que eles não desconfiam cara exato eles não desconfiam porque eles já estão achando que tá rolando alguma coisa então eles vão acreditar exato eu acho que a trolagem vai dar muito certo entendeu vai dar muito certo essa trolagem então ó vamos lá embaixo a gente posiciona a câmera e começa a gente começa trolagem tal e vamos render então ó deixa o like aí embaixo se se inscreve no nosso canal deve no canal da bela para ele chegar logo comigo também lá no canal então é isso tem vídeo com esse canal da bela também então vou embora começar a ser trolagem cara eu acho que a gente pode começar lá na sala não acho que já tá lançado a gente tem que chegar e posicionar o telefone caraca a gente deixa ele foi respondido a mais disfarçada a gente começa a trocar uma ideia você falar você tá bonita hoje tal e a gente vai fazer aí vamos ver quem vai ficar quem vai falar e começar a entender o que tá rolando é o gabriel mas você não sacou nada a trolagem ficar ruim porque eles não vão entender nada que tá rolando não vai acontecer não porque eles estão meio desconfiados o dia inteiro já estão meio assim de olho né gente a gente some assim para começar a fazer alguma coisa e eles já ficam é verdade então vamos lá vamos posturar a câmera ali embaixo e vamos começar a trolagem a gente vai chegar a conversar e aí 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 Não pode fazer alguma coisa, né? Podia sair. Só a gente. Me acha. Pode ir para o cinema, depois ir para algum lugar. Pode ser, jantar em algum lugar. Depois ir para o cinema. Qual foi? O que? Quero me gastar. Não posso abraçar. Tu pode se abraçar agora? É. Vocês são malucos. Do nada, cara. Do nada. Fazer alguma coisa hoje, só nós dois. Que isso, cara? Não pode agora. Não, calma aí. Eu acho que a gente pode descobrir alguma coisa e a gente já tem algum lugar. E depois a gente pega uma açãozinha no cinema. Mano, eu estou com fome também. Não, mas quer a gente. Tem alguma amiga para chamar? Para essa aqui? Como assim vocês juntam assim? São falando sério? É, cara. Qual o problema? Para, para. Nada a ver vocês. Nada a ver vocês dois ficarem agarrados. Vem em que horas fechar ela. Vem em que horas fechar ela. Vem em que horas fechar ela. É sério isso que estou falando? Espera aí, cara. Como assim qualquer coisa pode ir embora, cara? Do nada. Ah, eu vou usar uma luz. Você tem noção tu, tá? Você tem noção tu. Você está vendo aqui um negócio aqui, cara? Que isso, mano? Não é para dizer que vocês estão assim, de vela? É só um casal, é isso? Caraca, mano. Vocês são muito doidos. Não é possível. Eu nunca vou acreditar nisso. Vocês estão mentindo para mim, sem a mesma. Eu não posso acreditar nisso. Não, vamos ver se é uma coisa. Vamos. Olha, são cinco... São seis. São duas horas. Para, cara. Dá tempo de me arrumar? Dá tempo? Fala comigo, cara. Fala comigo. Vamos usar o carro, tá? Vamos usar... Fiquei até nervoso aqui. Você vai usar o carro para sair com a Bela. Como assim, cara? Como assim vocês vão sair? Você não pode sair com um amigo agora? Não, pode sair com um amigo, cara. Porque se for agarradinho assim... Não. Vocês estão zoando, pô. Vocês estão ligando a minha ligação da televisão. Caraca. Deixa ele então. Vamos. Vamos lá então. Vamos. Vamos se é jantar. Deixa eu ir. Não. Ah, como assim, cara? Vocês estão falando sério? Esse cara tá me zoando. Tá pra cima. Vou falar com o Drico. Ele caiu direitinho. Ele não caiu certinho. Ele não tá sem entender nada. Mas ele tá mais estranhada. Deu. Ele achou meio... Deu. Mas eu acho que ele não desconfiou. Não. Desconfiar não desconfiou, não. Se liga. As gêmeas estão gravando o disco toque lá fora. Acho maneirante chegar lá. Tipo, ele meteu. Ah, vamos gravar o disco toquei dela aqui de casal. De contar. Fazer uma frente de casal. Fazer alguma coisa assim. Acho que vai ser bom. Vamos lá. 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 Rapaziada seguinte. Elas estão ali do lado. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele chega lá e fala assim. Pô, vocês conseguem gravar um vídeo pra gente aqui? Uma train? Não sei o que. Vamos lá. 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 Qual o tipo de música que você vai fazer sucesso agora? Jeb, vocês sabem qual música que você vai fazer sucesso agora? A gente quer fazer aquela assim. Rola. Pode ser. Só que fica assim bem lintinho. Bem casalzinho. Vou usar a pergunta aqui de vocês, tá? Vamos lá. Vai, vai. Vamos passar. Ótimo tipo. 2, 3. Vai, 3 e 3. Veja lá. Cara, deixa eu fazer um stop de cada um aqui, tá? Não, não dá pra vocês a aparecerem não. Não dá pra vocês a aparecerem desse. Eu gostei. É, eu gostei. Mas a gente tá muito distante. Mas a gente tem que ficar mais juntinhas. Eu vou salvar esse rascunho e vamos fazer um rascunho só para a gente ficar mais curtinho nesse. Ô, vai se não atrapalhar agora. Só para a gente fazer um rascunho. Tá, então vambora. É porque tu vai sair depois, né? Que isso? Ai, cara. Que isso? Que foi, cara? O que foi? Não quis, não quis, não quis. O que foi? Que foi? Que foi, cara. Que é isso? O que foi? Não tinha que dar uma vez, né? Que a gente beijou, cara. A gente tava indo aqui. Você me aqui, não tinha que ir. Olha, bota atenção em mim, cara. Que coisa normal de tudo. Vamos lá, tchau, tchau, tchau. É, pô. Não me bate, não. Queria? 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 Queria. Queria? Eu estava revoltado ali, então. a gente enganou só que tipo assim elas ficaram revoltadas não ficaram não entendi não chipam pô será que tipo não chipam a gente não sei elas estão lá fora tem mais alguns dias é mostrar que é um negócio sério exato mais situações eu acho que eu não vou falar para eles que é trollagem não vamos deixar vamos deixar eles acreditando mesmo entendeu o gabriel deve até te perguntar depois tá hoje mais tarde mas eu vou falar não é isso cara tá certo vamos manter vamos manter isso aí também vamos manter vamos manter deixa lá quem mais se inscreve no canal se é que a gente trolle mais eles comenta muito aí é isso gente se inscreva no meu canal também que vai sair vídeo é isso beijo